Você tem um show, tem um outro show Como é que esse menino chama? Felipe Felipe, de onde que ele é? Barcelona Ele é de Naúba, da região Final aqui, primeiro mega torneio de Naúba aqui João Neto, Vez Felipe, daqui mesmo da área Já naúba O rapaz ele lembrando que tirou o Alex, o baianino de São Paulo Já tirou o Gugu Sem Medo daquele rapaz ali Mata as bolinhas tudo E disse que vai dar trabalho aqui pro João Neto O Guguinho tá feio Certo, tá certo Mata e nada, mais facilidade da bola Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Obrigado. 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 É um treino absurdo. Joga fácil, joga fácil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, me fez duro. Essa aí é embaçada. O que é isso? 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 Ele joga, Bruno, parece que ela joga no Sinucamolo. João Neto, um a zero. Dora ele no peito, dora ele no peito, dora ele no peito, dora ele no peito, dora esse João Neto no peito. Dora ele no peito, dora ele no peito, dora ele no peito. Dora ele no peito, dora ele no peito, dora ele no peito. Dora ele no peito, dora ele no peito, dora ele no peito. Dora ele no peito, dora ele no peito. O que tem lá que tem Minas? Pequi, pequi é mata. O que quer saber o que tem lá? Aquele tchananá não sai de casa também, né? Deus me livre. Bagunça pra nós ou não é? Ei tchananá, velho, não sai de casa. É só ele pra dar trabalho aqui. Eu não tenho pressa com nada ainda. Ei Corinho, vamos pegar. Aí ela descolou. Aí você jogou perto na água. Aí bebeu com a água. Aí jogou perto na água. Aí tem pra do Marcelo Mão. Aí tem pra do Marcelo Mão. Rapaz, não sei colocar a bola não. Sou o moleque que vai colocar assim. Porque volta a bola você basta. Ah, não sei. Não tem jeito, 2 a 0. Deu o elo de novo. Ganhou o torneio de bolinha e ganhou o torneio de paraímpa. Regra limpa, regra da cidade. Não tem jeito de escapar do ano. Deu o elo de novo. Aplausos.